No programa Memória Paranaense, nosso convidado hoje é o escritor e cineasta paranaense Valencio Xavier. Valencio, você acompanhou o começo da televisão aqui no Paraná, a produção ao vivo. O que é que você pode contar desse começo, no início da década de 60? É, ela, se a gente se colocar naquela época, a televisão naquela época, assim, dentro da cidade, ela praticamente só, praticamente não, só alcançava Curitiba, né? Depois, nos anos 60 também, se criou a TV Coroados, no norte do Paraná, em Londrina, né? Ela era o que a televisão é hoje. A gente, a gente, por exemplo, as novelas que a gente escrevia, né, elas faziam, a cidade parava na hora do capítulo, né, ficava todo mundo ansioso e tal, né, até tem uma história, já que você quer ouvir histórias, né, tem uma história muito, muito, um troço muito engraçado, né, Eu escrevia uma novela atrás da outra, né, mudava, punha para o pseudônimo, ou, bom, algumas escrevia junto com o Glauco Sabrito e tal, né, então, um dia eu não sabia, sabe, não estava sem inspiração e tinha que escrever a novela para entrar no ar ali em seguida, né, E eu peguei, eu gosto muito do Marquês de Sade, um grande escritor, um dos maiores pensadores do mundo, né, Então, eu tinha uma novelinha das novelas amenas do Marquês de Sade, né, Miss Henriette Strelton, uma aventura inglesa, E que era, para mim, tinha toda a armação de uma telenovela, né, aí eu peguei e adaptei o primeiro capítulo, né, Eu fiz todo o esquema da novela para seguir o livro do Marquês de Sade, e o primeiro capítulo, a história, porque é bem novelesca, É um casal de noivos que vem com a mãe da noiva para a capital, gente do interior, né, E um advogado que teria, eles vieram para tratar qualquer negócio de dinheiro, de herança, qualquer coisa. E o advogado contratado, né, quando começa a dar em cima da noiva, né, E toda a trama da novela vem aquela coisa dele tentar pegar a guria para comer e, então, destrói toda aquela estrutura, tal, Até terminar bem com toda a novela, né. E eu achava aquilo um modelo perfeito de novela, na minha inocência, né. Aí eu escrevi o primeiro capítulo, que era o casal chegando na capital, né, E indo conversar com o advogado, com a mãe e tal, e o tal advogado, que era o Sansonis, França, que falecido, que fazia o papel, né, Vê a mulher, fica agamado, né, aquela coisa bem Marquês de Sade, né, E fica olhando para ela e tal, e quando ela sai, né, ele diz assim, eu hei de tê-la, né. Quer dizer, traduzindo que eu quero comê-la, né. E, então, naquela época a gente fazia novela, não era diária, era terças, segundas, quartas, sextas e sei lá, né. Então, eu, e não tinha ibope naquela época, né, então eu saía de manhã pela rua 15, né, Para ver qual era escutar os papos, da reação e tal, né, e aí ia para casa e escrevia o capítulo do dia seguinte, Entregava no fim da tarde para os atores que ensaiavam na rádio Guaracá, porque o estúdio do canal 6, né, Era pequeno e tinha três colunas no meio e estava sempre ocupado com programação ao vivo, né, era tudo ao vivo, né. Aí, eu saí de manhã para ver como é que será que foi a recepção, né, e fui lá no correio pegar um livro Que tinha chegado para mim pelo reembolso postal. Cheguei lá, estava todo mundo no correio, funcionários e coisa. Mas, seu filho, que barbaridade, o jeitão que ele olhou para a moça, eu ia de tê-la, Era um escândalo. Aí, eu fui na televisão, já tinha 500 mil telefonemas e cartas, inclusive, Uma telefonema de cartas não dava tempo, né, reclamando na novela. Aí, eu tive que mudar tudo. Eu tive que ir para casa e passar até as 5 horas da tarde inventando uma outra história, né, e também... A pressão da cidade era muito forte de cima da novela. É, quer dizer, você perguntou como é que era isso. Quer dizer, tinha toda essa ligação. Tem uma outra novela que eu também não sabia o que fazer, né, Que também tinha que entregar, sim, para começar. E eu fui no sebo ali do Irajá, na Voluntários, né, E eu não tinha nada na cabeça. Eu tinha que entregar o capítulo, o primeiro capítulo, a sinopse da novela, o que é que ela era, o que é que não era, né. Aí, eu olhei ali no sebo, tinha aquelas revistas de fotonovela, Eu achei lá uma ação que se passava numa cidadezinha, eu comprei aquela fotonovela, né, Era bem assim, tipo novela da Globo hoje, é toda uma ação que se passava numa cidade do interior, A única coisa que não tinha, não podia fazer naquele tempo, É o esquema das novelas da Globo hoje, que se passa numa cidadezinha, E toda ação é concentrada num bordel, né. Então, se escrever novela da Globo é a coisa mais fácil do mundo, Pega uma história qualquer que se passa numa cidadezinha do interior, Faz ter um bordel lá, um personagem porra louca, qualquer ou mais, né, E faz passar num bordel onde centraliza o desenvolvimento da ação, né. Vem desde de Gabriela, isso. E, então, né, eu peguei aquilo e fui para o pai e escrevi o primeiro capítulo, O pai foi no ar, no outro dia, na minha saída pela Rua 15, para ver, Puta, todo mundo tinha lido o diabo daquela profeta dela, Olha, é um plágio desgraçado e tal, Aí, eu mudei tudo, tive que mudar tudo outra vez. Quem escreve telenovela, mesmo quem não escreve, Deve saber o pau que é para pegar e mudar tudo, né. Já tendo mostrado o começo, né. Aí, eu mudei tudo e pus uma personagem, Quando se passava numa cidade do interior, né, Que os telefones passavam pela telefonista. E eu criei uma telefonista que era a criatura principal da novela, né, Porque ela era fofoqueira, Sabe como ela escutava todos os telefonemas, né. E, então, ela sabia de tudo e fazia fofoca, Que intriguinha, assim. Então, era um troço assim, Era a personagem principal. Mas como eu tinha mudado tudo, Eu não sabia nem como ia terminar, O que é que eu ia fazer e tal. Aí, eu peguei um dia, Eu não tinha o que fazer, Matei a velhinha, sabe. Puta, o Glauco, o Sabrito, que era o diretor, Chegou, Porra, Valência, você me mata a personagem principal. O que é que você vai... Eu falei, olha, Se eu não matasse, eu não sabia o que é. Vocês não iam ter o capítulo de amanhã, Se dane, depois eu resolvo. No último caso, eu ressuscito ela. A novela vale tudo, né. Não foi preciso ressuscitar.